É galera, bons que bons que estão para mais um vídeo para você que ela é a Univerdade então Vitória e Fluminense pré-jogo aqui no melhor pré-jogo do YouTube Valeu galera, então vamos que vamos É galera, Vitória e Fluminense, aonde assistir, horário, escalação, é tudo aqui, ao vivo para você que é Vitória de verdade É galera, nesta quinta-feira hoje, vixe a sua camisa, vá para um barzinho, assista com a família mas mande vibrações para o nosso time, viu galera Vitória e Fluminense se enfrenta hoje, no Maracanã, no maior estádio do mundo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro viu galera, assista, mande vibrações vamos ver o que os dois times pretendem, como estão arrumados os times para enfrentar ou para ter esse jogão aí, jogo para sair, para tentar se recuperar e sair dessa zona que é em coma da Z4 após demitir o técnico Fernando Diniz o Fluminense tem Marcão a beira do gramado, diante do Vitória mas apesar do status de interino para os torcedores a visão da diretoria é outra ele deve ser mantido a princípio até o fim do ano caso tenha um resultado bons resultados a busca por um substituto não é o foco neste momento o tricolor é o lanterna do campeonato com apenas 6 pontinhos é vamos ver também o Vitória o Leão o Leão de garra o Leão ferido jamais vencido hoje a gente ganha galera o Vitória também está na zona de rebaixamento e vem de derrota para o Bragantino no final de semana mas a fase do rubro negro é de crescimento o time agora vem treinando vem treinado por Thiago Carpini tem duas vitórias dois empates apenas uma derrota nos últimos cinco jogos contra o Fluminense vai tentar vencer pela primeira vez como visitante para deixar o Z4 é galera muito bom é galera está dizendo aqui que o Sport TV é que vai trans no Premiere e o Sport TV é que vai transmitir esse jogo provavelmente também a avalanche rubro negra também vai transmitir espero todo mundo lá galera é galera vamos ver o que vocês mais gostam que é a escalação do time a provável escalação do Fluminense e do técnico Marcão é a primeira escalação do técnico Marcão nesta nova fase pelo Fluminense terá novidades a princípio a deles a ser confirmada pode ser a entrada do meio a David Teranz entre os titulares diante do Vitória comparado com a última equipe a escalação pelo técnico Fernando Diniz o último domingo Teranz entra no lugar de Renato Augusto o meio campo outra mudança importante será o retorno de Martinelli para a sua posição de origem Thiago Santos entra na zaga entendeu? preservado nos últimos jogos Marcelo pode retornar para a lateral complicado aí Marcelo grande jogador Marcelo então é complicado galera vamos ver a provável escalação do Fluminense que não é um time bobo não é um time bobo Carpini estude porque não é um time bobo vem com goleiro Fábio zagueiro Thiago Santos e Antônio Carlos lateral terá Samuel Xavier Marcelo volantes Martinelli Teranz e Gabriel Pérez ali em meio de campo armador Ganso aí vem punta Quino e Cano Quine e Cano a dupla Finicano é então o time vem aí não é um time bobo é um time com nome então não bora brincar esse é o time do Fluminense para enfrentar o Vitória é quem está fora galera Lima suspenso André lesionado Lele lesionado Ares convocado para a seleção colombiana pendurados Alessander André Diego Barbosa Felipe Melo e Marquinhos esse é o time pendurado agora vamos ver do Leão ferido jamais vencido é o do Vitória do técnico Tiago Carpini depois de descansar alguns jogadores e ganhar importantes retornos Tiago Carpini deve voltar a escalação Vitória mais perto do do onze ideais do treinador entendeu ainda assim Caio Vinicius vai mas se improvisar como zagueiro pela direita na lateral esquerda PK assume a vaga de Lucas Estevão vamos ver galera a provável escalação do Leão do Leão ferido jamais vencido vamos reagir nego Lucas Arcandio goleiro aí vem Caio Vinicius como grande zagueirão improvisado Wagner Leonardo já já aqui vai ter uma camisa a camisa de Wagner Leonardo novinha 20 28 é isso aí aí Wagner Leonardo PK lateral improvisado no lugar de Lucas Esteves William William Lepo lateral Luan volante William Oliveira nosso artilheiro volante Leonardo também vem Mateuzinho com Marmano esse time Osvaldo Ponta e Alejandro centroavante esse é o time que o Vitória vai enfrentar o Fluminense é esse aí que a gente vai ganhar do Fluminense quem está fora Lucas Esteves suspenso Camutanga que não joga mais esse ano infelizmente Bruno Vini Dudu Everaldo Yuri Cartilho lesionados pendurado tá Dudu Leonardo e Luan galera arbitragem é espero porque ontem teve uns problemas de arbitragem aí que doeu a cabeça arbitragem Flávio Rodrigues de Souza assistente assistente Nailton Júnior de Souza Oliveira assistente dois Miguel Catana Ribeiro das Costa vá Wagner esse é o melhor pré-jogo do Brasil valeu galera obrigado curta compartilha se inscreva e dá essa força aí valeu galera